Tivemos números positivos das nossas ações. Muitos mandatos de prisão foram realizados, muitos reforços nas questões das medidas cautelares, medidas protetivas também foram feitas. Fizemos apreensões de arma de fogo, arma branca, palestras. E realmente percebemos que ainda persiste a violência contra a mulher, mas a Secretaria de Segurança Pública está efetiva, atuante. E temos as nossas forças todas, com equipes competentes, que irão coibir qualquer tipo de violência à mulher. É necessário que a vítima tenha a iniciativa, tenha a coragem de poder acionar os órgãos de segurança para que as forças possam realmente atuar. Porque muitos desses crimes acontecem em ambiente doméstico, dentro de um ambiente fechado. E se as pessoas, as vítimas, não tiverem coragem, iniciativa de acionar os canais competentes, muitas vezes nós não podemos ter condições de agir. Como mudar essa realidade? Goiás, infelizmente, é um dos estados onde mais se mata mulheres, onde mais se tem o crime de feminicídio. O senhor falou que estão sendo feitas ações de conscientização, palestras. É por aí que a gente deve começar para mudar essa realidade? Acredito que sim. As nossas ações de palestras, as nossas ações de conscientização. Fizemos uma ação importante num shopping center aqui da capital na semana passada. Temos o aplicativo Mulher Segura, que está sendo divulgado em grandes proporções em todo o estado. Temos os telefones de emergência da Polícia Civil, da Polícia Militar, a nossa Polícia Penal também, atuante, a Guarda Municipal. É necessário que as vítimas venham nos acionar. Porque muitas vezes nós precisamos ter o contato das vítimas para ter conhecimento do que está acontecendo. Hoje nós trabalhamos ainda com índices reativos, mas com base nas informações, com base no que as vítimas nos aconem, nós podemos também aumentar ainda mais a nossa proatividade, que cada dia é maior. Mas é necessário que a vítima, que a mulher tenha coragem de denunciar o seu agressor. E ela não se arrependa depois de que o mesmo seja punido, que seja submetido ao rigor da lei. Não é só a mulher vítima que deve denunciar. Quem presencia, quem sabe da realidade dessa mulher também pode acionar os canais de comunicação da polícia. Isso. Um vizinho, alguém que tenha conhecimento de casos rotineiros de violência doméstica, acione as forças de segurança. A identidade dessas pessoas são preservadas. A denúncia é um instrumento fundamental, principal, para que as forças de segurança tenham sucesso nessa missão. O que muda para essa mulher que já acionou a polícia, a justiça, e ela tem a medida protetiva do lado dela? O que muda para ela? A medida protetiva é um canal muito eficiente. O Batalhão Maria da Penha, ele monitora todas as mulheres que estão submetidas sob essa proteção da medida de afastamento do seu agressor. Então, todo dia, o Batalhão Maria da Penha, a Polícia Militar, ela monitora essa situação dessas pessoas que estão sob medidas cautelares, fazendo o acompanhamento, verificando, fazendo visita, pesquisando. E, dessa forma, a gente consegue diminuir os índices de violência. E não é só violência física, né? Existem outros tipos de violência também contra essa mulher? Existe violência moral, existe assédio, existe coação, pressão. Muitas vezes, uma pressão psicológica, né? Não a pressão física, mas uma pressão psicológica, uma coação, uma forma de induzir a vítima, a mulher, a fazer alguma coisa que ela não queira. Então, isso também se enquadra nas situações aí de ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, das Forças de Segurança, de modo geral. Muito obrigada pelas informações. Oláres, tristes números, né? A gente, infelizmente, tem um estado violento em relação aos feminicídios. E o alerta que a gente traz também para aquela mulher que está vivendo, né? Nesse meio violento, não só físico, mas psicológico. Às vezes, tem a dependência financeira. Não espere mudança deste homem. Dificilmente ele vai mudar. Se já levantou a mão para você uma vez, não aceite. Coloque logo um ponto final antes que o pior aconteça. Oláres. Patrícia, por gentileza, até queria que você questionasse o nosso entrevistado o seguinte. A gente tem mostrado a violência, o assassinato, os feminicídios, o número de mulheres agredidas vem aumentando a cada ano, vem aumentando a cada mês. E Goiás, infelizmente, figura num ranking muito triste. Agora, por outro lado, a Secretaria de Segurança Pública tem buscado parceria com outros órgãos para tentar investir, para a gente tentar educar essa molecada, para daqui a pouco a gente não ter um número ainda maior. Porque essas crianças e adolescentes de hoje, elas vão ser os adultos de amanhã. E aí? Infelizmente eu perdi a comunicação. Nós perdemos o contato com a Camila? Daqui a pouco a gente vai lá, né? Ela ouviu? A Secretaria tem buscado parcerias com outros órgãos, outras instituições, para tentar educar nessa molecada de hoje em dia, para que sejam homens melhores, que respeitem as mulheres. Nós temos uma parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Estado. A Secretaria de Segurança Pública tem feito as parcerias. O Corpo de Bombeiro, por meio da Secretaria de Saúde também, faz parcerias, faz palestras, realiza orientações, juntamente com essas secretarias que têm esse cujo social, a Secretaria de Segurança Pública também participa efetivamente, para ajudar também, no sentido de orientar essas pessoas, para ter essa assistência, né? Que é tão necessária para evitar esse tipo de crime. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Oluartes, a gente retornou aqui, né? Estou te ouvindo agora. Passou a bola para você. Obrigado, Patrícia. É aquela história, né, Patrícia? Da mesma maneira que os moradores de rua não vão... A gente não vai resolver esse problema só com a polícia, é preciso investir na saúde. Nesse caso de violência doméstica também, é preciso investir na educação. Nós precisamos fechar essa fábrica de monstros que estão matando e agredindo as mulheres no Brasil. Obrigado, viu, Patrícia?